Olá, saudações, aqui é o Paulo Vasconcelos, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e quero aqui pedir que não deixe de dar um like, se inscrever tanto no YouTube como também em Palavras dos Brasileiros, que é um blog, lá você pode me seguir, pode também comentar e dar o seu like. É importante para mim, para nós da equipe, é uma pequena equipe, pequeniníssima, é o meu filho e mais um sobrinho que me ajudam a montar e a manter esse blog e mais esse canal. O blog, Palavras dos Brasileiros, existe há muito mais de 10 anos, já tem mais de um milhão de pessoas que o seguem, por todo o mundo, de modo geral. Bom, mas vamos lá, as delongas. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos que marcaram os últimos dias, e, enfim, em especial alguma coisa que me afetou bastante, que foi o desaparecimento de algumas pessoas. Bom, vamos começar primeiro pelo belo. Vamos começar a falar de um poeta, um poeta pouco conhecido no Brasil, mas um poeta de grande estirpe e que, hoje em dia, quase que a gente não encontra mais. É um fato. Como dizia a poetisa portuguesa Natália Correia, a poesia é para comer. Logo, a poesia é para sustentar-nos dentro de nós, para, digamos, nos alimentar. É fundamental essa alimentação, essa alimentação que a poesia nos dá, que a poesia é comida. A boa poesia. A poesia é filosofia. Acreditem. Então diz o poeta Carlos Pena Filho. Esse é um dos livros dele. Carlos Pena, ele é filho de pai português e mãe brasileira. Separaram-se dos pais. Ele foi morar um tempo em Portugal, depois retornou, fez direito em Recife e advogou como Carlos Údico e publicou poucas obras, mas obras profundamente densas e marcantes. E que os pernambucanos das décadas de 50 e 60, 70, jamais esquecem. Ele é considerado um poeta da década de 40. Bom, ele morreu com 31 anos de idade, basicamente. Ele nasceu em 29, se alguém engano, e morre em 60. Um desastre. De carro. Então, soneto do desmantelo azul. Então, eu pintei de azul os meus sapatos, por não poder pintar de azul as ruas. Depois, depois eu vesti os meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas para extinguir em nós o azul ausente e aprisionar no azul as coisas cratas. Enfim, nos derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. e afogados em nós mesmos, nem nos lembramos que o excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul nos contemplamos e vimos que entre nós nascia um sul vertiginosamente azul, azul, azul. Então, vamos pintar os nossos sapatos de azul para tornar a vida mais vertiginosamente azul e clara. Bom, dito isto, eu gostaria de enfatizar dois fatos importantes que ocorreram há poucos dias. A morte de José Celso Martínez Corrêa. Ele não era apenas um encenador, um dramaturgo, um poeta do palco. Ele foi um cidadão brasileiro que lutou pelo teatro e pelo teatro ele fez uma luta política. Antes de se falar tanto em gênero e corpo, ele foi um dos grandes homens a erigir na sua estatura de ator e dramaturgo que é o corpo e mostrar que todos os corpos são corpos iguais. Não no sentido da forma, mas são corpos humanos. antes de mais nada. Morreu José Celso. Eu o conheci rapidamente. Eu trabalhei com a irmã dele, Maria do Rosário Martínez Corrêa, que aqui eu presto uma homenagem a ela e também o seu companheiro, o Drummond. de que sigamos à frente. Porque o legado deixado por ele, por ele, José Celso, é enorme, enorme. E fica aqui um juramento de todos nós que haveremos de perseguir essa obra tão grande de José Celso. A outra coisa é o falecimento também de Carlos Rodrigues Brandão. Um grande autor, um autor de seriedade, que trabalhou com o que era na área de pedagogia, de educação e de políticas públicas. Então, a minha referência é a esses dois que nos deixaram e nos deixaram deixando tantas plantas fincadas e a saudade torna-se maior, muito maior. Eu gostaria, então, agora de passar a falar para vocês de alguns fatos que estão acontecendo e eu vou trazer hoje algumas manchetes de uma revista que eu gosto muito, que é Outras Palavras. Repetindo, Outras Palavras. Federici, uma análise feminista da guerra. Para além das bombas, o terror avança pelas trecheiras do endividamento do extrativismo e da poluição e a destruição criativa usada para recompor a ordem capitalista. A destruição a destruição sendo uma forma para recompor a ordem capitalista. São comuns? São. Qual o comum e o cuidado pode forjar um tecido social capaz de resistir? é uma matéria de Silvia Federici no Tinta Limon, uma tradução de Ronei Rodrigues. Eu recomendo essa matéria de Outras Palavras, assim como recomendo a matéria do SUS, a luta contra o apagamento da população LGBTQIA+. diz a assessora da saúde Alicia Kruger que é preciso gerar dados mais robustos sobre a diversidade brasileira. Pouco sabemos sobre essa população e eu acho difícil que se saiba. Mas, enfim, o ministério já deu alguns passos em relação a isso em tão pouco tempo. A outra matéria é com relação à terceirização e o trabalho escravo, perversões e conexões. Quer dizer, as vítimas já resgatadas da escravidão, tanto em Minas como no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, continuam e envolve os mais diversos setores. Um dos últimos setores é apontado na reportagem como a indústria testes. Manuel Castelos, que é um autor espanhol, que, a respeito da internet, eu não gosto de suas considerações, não gosto. Acho muito por cima de se descer nos meandros mais íntimos dessa desse mundo maluco que quer ser ordeiro e não consegue. Mas Manuel Castelos analisa a insurreição na França. Ele diz que o multiculturalismo não é uma ideologia, mas uma realidade a ponto pensador. quer dizer, o protesto atual, os protestos atuais na França, na verdade, é a mistura da população francesa com esses migrantes que chegaram à Europa. e há uma discriminação racista, perversa, contra esses imigrantes que fazem a França, que fazem a França. Alguns policiais não compreendem isso, porque o próprio governo não compreende isso, mas a gente precisa pensar, pensar e tentar dar uma solução pelo menos de tratamento a esses nossos irmãos franceses. A outra matéria que eu, inclusive, já coloquei no meu blog Palavras dos Brasileiros é hora, é hora, é hora, é hora de uma governança global. Criar consensos é uma tarefa urgente diante dos benefícios e riscos da tecnologia. A tecnologia é um risco. É um risco e grande. A previsão daqui mais 20, 30 anos é que 50% da população esteja desempregada face à chamada novas tecnologias ou a inteligência artificial. Aliás, o nome inteligência não se aplica à artificial. A inteligência é só humana. Eu diria que é uma espécie de um simulacro da inteligência. Essa inteligência artificial é abastecida pelo passado, como eu já falei aqui. Ela não é abastecida do presente exato. Ela consegue ver o futuro pelo passado. Ela forja um futuro mentiroso diante de um passado que são os algoritmos com os quais ela é alimentada. Esses são alguns destaques de outras palavras. E, para encerrar, eu quero voltar a dizer que, então, pintei de azul os meus sapatos por não poder pintar as ruas. Depois, eu vesti meus jesos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas. Azul, azul. Desde São Paulo, se precisa tanto de azul, azul. Até até a próxima. Tchau. 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 Tchau.